O Paluta com aqui por fora a competidora Lamagi pela segunda colocação, firme e fácil até aqui, no name, ela vai levar o páreo de encerramento, aproxima-se do espelho, no name, firme, cruza o afaz de afinal, no name, Lamagi, farrupa, big kick a judiação, até a última, fruta do mato, o resultado do oitavo páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da gávea, anunciamos a vitória da meia dúzia, no name, na condução do aprendiz Elenrique de terceira categoria. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.